CUECAS BAIONA Então lá vem quem é que sabe cantar o Totó connosco Tu partiste, deixaste-me só Disseste que eu não servia, que eu era um Arranjaste outro e dele foste atrás Esqueceste das promessas que fizemos ao Sambras Não quiseste mais saber, o que eu estava a sentir Preferiste dar-te frosques e deixar-me calir Sou a pura, tu é que estás a sofrer Sou um homem bem-deitoso Estás sozinha, estás triste, ninguém te quer Ninguém gosta de um disfarçado de mulher Andarilho, sai daqui põe-te a mexer Desampara-me a loja, sai daqui vai Não quiseste admitir que eu era o homem da tua vida Preferiste antes fugir e ficar toda ferida Avisei-te que o teu homem era eu E antes fizeste outro Tu deixaste-me porque me disseste várias vezes Que eu era muito fraquinho Mas agora também não quero saber Só vejo mulheres bem bonitas aqui em fileirinho Ouve bem isto que eu te estou a dizer Sai daqui senão eu te vou bater E isto é para ouvir-te com muita atenção Anda cá, que não levas uma trinca do furom Não quiseste mais saber O que eu estava a sentir Preferiste dar-te frosque E deixar-me agadir Sua mulher Tu é que estás a sofrer Sou um homem bem-deitoso E já tenho outra mulher Tu partiste Deixaste-me só Dizeste que eu não servia Que eu era um doutor Rejaste outro trabalho E dele vou-te atrás Esqueceste das promessas Que fizemos ao seu horário Uma grande salve de palmas para vocês Obrigado! Salve de palmas para os milénios Por favor, salve de palmas para eles Não, não Eles agora vão se foder Que têm de ficar aqui até o final Está frio? Paciência! Podem-se tocar outra vez? Blito de palmas para eles Obrigado.